Olha aí, meu amigo, olha o nosso futuro governador Como está preparado para governar o Estado de Pernambuco Alô, Marquinhos Dança! O meu amigo Marquinhos Dança Grande liderança de Serra Pariana Também está com Márcia Meu amigo Marquinhos Dança Você pede comigo Márcia Lula, Lula é Danilo O povo já sabe, eu também já sei Lula falou, eu copiei Todo mundo já sabe, eu não repete comigo Márcia Lula, Lula é Danilo Todo mundo já sabe, eu não repete comigo Serra Atalhada já abraçou Serra Atalhada já abraçou A nossa cultura do governo É Danilo, governador Que festa maravilhosa Serra Atalhada recebendo com muito carinho O nosso futuro governador Olha o homem aí, ó O homem está preparado para governar o Estado de Pernambuco A Luzina, meu velho amor E aí, ó Essa é a nova, né? Essa é a nova, garoto! Essa é a nova de mim! Aí, ó! Que suja brincadeira! Fala mal de mim, mas o topo já me acedeu! Alô, eu te acedei! Que tu tá cuspindo! Rei dos fogos! Que tu tá cuspindo no prato que tô com medo! Agora o Thiago Ferrezo notou! O botãozinho chegou! Já sabem quem vai votar! Pode falar! Pode falar! Alô, Márcia Conrado! Nossa prefeita moral! Alô! A mulher da história! Meu Deus é Deus! Mesmo Márcia Conrado, Danilo do governo, Tereza no Senado! Tava ferreado! Tava ferreado! Ficando muito doido, Ficando destontado! Nós tamo com Lula, Pico Márcia Conrado, Danilo do governo, Tereza no Senado! Fala! Fala mal de mim! Desenvolvido o governo, Muitaereza Leitão do Céu! Mas um pouco já percebeu, que tu tá cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim, mas um pouco já percebeu, que tu tá cuspindo no prato que tu comeu O homem já chegou! Atenção às motos que aí deixou na praça, as motos da frente do caminhão, vamos lá! Todas as motos da frente do caminhão, vamos lá! Eita que festa bonita, que festa maravilhosa! Uma multidão acompanhando a nossa prefeita, Marcia Corrado E o nosso futuro governador, Danilo Governador! Olha o homem aí! Vai, eu fiz, solta a pancada aí, vai! Solta a pancada! Pode falar, pode falar, pode falar, tudo que lua já sabe que vocês estão aperiados E a manhã, vai! Vai, eu fiz, solta a pancada! Um abraço para o professor, Ronaldo Direita! digital de Flores, que me liga, que me liga, que me liga, a de bonas amém, aí, a lona está estourado, eita, festa bonita, festa maravilhosa, vamos juntos, vamos juntos com Davi, o governador, Alô, beijinho, olímpio, levei chique, olímpio, massa encorrado, melhora, abastou a vermelha, todo mundo juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, o Bolsonaro, o Renato, o Renato, bora desde o seguidor meu padrão, não tem como não, viu, o Márcio, o Márcio, Márcio Oliveira é o nosso vice, Alô Márcio Oliveira, meu querido, o homem tá aí, Danilo Governador, alô, doutor Breno Araújo. Danilo é o cara da frente popular, é da educação, um cara experiente, com ele estamos juntos, é Danilo, 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 Danilo. Olha, se liga, minha gente, o avanço continua, Danilo é o cara da frente popular, é da educação, um cara experiente, com ele estamos juntos, em Pernambuco segue frente.